E aí, pessoal, me diz uma coisa, podia ter nem incendio de cálculo tecnométrico? Hum, não podia nada, vem, qual é a questão? A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar, segundo ele, né, envolve a fermentação dos monossacarílios formadores de sacarose contidas no melasso. Aí ele comenta com a gente, um desses formadores é a glicose, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol, opa, 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão de etanol. 80% de conversão, isso é o rendimento, exatamente, isso é o rendimento, 80%. E ele diz mais, e que após sua purificação, apresenta densidade. Pessoal, se ele tá dando a densidade, é pra gente, com a massa, achar o volume, ou com o volume, achar a massa, né? E aí ele diz, o melasso utilizado apresentou 50 quilos do monossacarílio, na forma de glicose, qual é o volume de etanol. Olha aí, tá vendo? Então, a primeira coisa é a gente ver isso aqui, ó pessoal. A gente tem C6H12O6 se transformando em 2 mols de CH3CH2OH. Gustavo, ele não deu as massas molares. E aí, a questão é nula? Claro que não. Porque ele falou que 50 gramas de etanol estão pra quanto? Estão pra 100 gramas de glicose. Ele já falou isso. Toda vez que eu tiver 50 gramas de etanol, eu tenho a partir de 100 gramas de glicose. Logo, se eu tiver utilizado 50 quilos do monossacarílio, quanto é que eu vou ter aqui? Sei lá. Então, quanto é sei lá? Olha aí como é facilzinho, ó. 50 vezes 50 dividido por 100. Nem precisava, né? Dá 25 quilogramas. Mas olha, meu povo. 25 quilogramas é com rendimento de quanto? De 100%. Se o rendimento que é dado for de 80%, então basta eu multiplicar 25 por 08. Também deu direto, ó. Deu 20 quilos. Gustavo, acabou a questão? Não. Por quê? Veja bem. Se... Quanto é a densidade? Vá, me diga. Quanto é a densidade? 08 gramas para cada 1 ml. Tá bom? Ele quer o volume em litros. Logo, se eu tiver aqui, ó, 20 vezes 10³ do grama, que são 20 quilos, eu vou ter X. Então, pessoal, basta eu dividir 20 por 08. Isso vai dar quanto? 25 vezes 10³ mililitro. Isso aqui é 1 litro. Porque 1 litro tem 1.000 mililitros. Então, a resposta são 25 litros da letra C. Questão muito interessante. Tive de cálculo chequeométrico. Não foi difícil, não. Mas também não foi fácil, não. Foi boa. Gostar-se. Bora sim, bora.